Olá, eu estou aqui entre amigos. Esse é o tema de um show que promete misturar música e poesia nesta quarta-feira aqui no palco do Teatro Deodoro. É com eles que eu converso agora. Olá, Jean-Claude, você é cantor e compositor. Como vai ser o repertório desse show? Bom, esse show tem um repertório totalmente autoral, que mistura poesia e música em ritmos variados, mostrando um pouco da cultura alagoana, do ritmo que o alagoano tem. E é isso que a gente vai mostrar hoje à noite. Agora, o porquê do nome Entre Amigos? Bom, Entre Amigos, até passaria para o Eduardo, para ele contextualizar essa história de 30 anos de amizade. Eduardo, prof, você é o poeta, né? Exatamente. Na realidade, na realidade, a gente já faz um... tem essa amizade há mais de 30 anos. Nós brincavamos, jogávamos handebol aqui em Alagoas, eu pela escola técnica, ele pelo Sagrado Família, e a gente já se conhecia. Em 84, fomos ao exército, no NPR, e lá, quando somos baixinhos, ficamos na última fila. Consequentemente, aquela amizade foi aflorando. E descobrimos que tínhamos em comum essa brincadeira com arte. A gente começa a brincadeira com um poema chamado Voo, e que interage com a música Dia de Pescador. Vamos lá? Abro-me em voo. Lanço-me na tempestade sem temor noturno. Olho, além das gotas, pontos em clara evidência. Parte a chão. Abasteço-me de luz e torno novamente tudo possível. As asas não são de cera. As asas são de sonhos. Não se espante se um dia por acaso for parar na sua rede e o que ninguém quer pescar. É a sujeira que destrói a natureza e no rio a impureza vem deságua nesse mar. Se o vento sobra te levando para longe, onde o peixe se esconde, não há do que reclamar. Se for do mar que você tira seu sustento, não há choro nem lamento, deixa o vento te levar. O time é fantástico. Naná Vila-Lobos, violões, Christian Claus no teclado, Misael Dantas no contrabaixo, o Passo Júnior no sax e flauta e o mestre da percussão, que é o Wilson Miranda. Então eles ajudaram a compor todo esse contexto. Então a gente começa a brincar. O show, a ideia é que seja uma música diferente da outra. Então queremos criar a expectativa de o que é que vem agora, entendeu? Então para que isso se torne uma coisa bem diferenciada. O show Entre Amigos é nesta quarta-feira às 19 horas aqui no Teatro Deodoro. Não se espante se um dia por acaso for parar na sua rede o que ninguém quer pescar. É a sujeira que destrói a natureza e no rio a impureza vem deságua nesse mar. Se o vento sobra te levando para longe, onde o peixe se esconde, não há do que reclamar. Se for do mar que você tira seu sustento, não há choro nem lamento.